A lida do campo permite poucos erros. Na reforma de pastagem, por exemplo, você sabe que as sementes forrageiras devem ter procedência e qualidade. Pensando assim, um bom investimento é garantido. É economia para o seu bolso, é satisfação para o seu gato. Com as sementes forrageiras da Bola Amigo, você tem inúmeras vantagens. Variedade de cultivares, garantia de preço justo, entrega garantida e uma pastagem uniforme. As sementes de forrageiras Bola Amigo, você encontra no Rural Shopping, no São Borja 508, na Vila Rica.